Quando anoitecer Quando a tempestade me assolar Quando o vendaval me abalar Ó Senhor, eu quero sentir A Tua presença Pois a Tua presença faz a tempestade E o vendaval se aquietar A Tua presença, ó Deus Ela faz até a terra tremer Se existe algo que lhe faz cantar Se existe algo que lhe faz chorar Esse algo, Senhor, é a Tua presença Quando aflito eu estiver Eu quero sentir a Tua presença Quando alegre eu estiver Eu quero sentir a Tua presença Quando o Jordão eu tiver que atravessar E o temor me assaltar Ó Senhor, eu quero sentir A Tua presença Pois a Tua presença faz a tempestade E o vendaval se aquietar A Tua presença, ó Deus Mas até a terra tremer Se existe algo que lhe faz cantar Se existe algo que lhe faz chorar Esse algo, Senhor, é a Tua presença Se existe algo, Senhor Se existe algo que lhe faz cantar Se existe algo que lhe faz chorar Esse algo, Senhor, é a Tua presença Se existe algo, Senhor, é a Tua presença Se existe algo que lhe faz cantar Se existe algo que lhe faz chorar Esse algo, Senhor, é a Tua presença Se existe algo, Senhor, é a Tua presença Se existe algo, Senhor, é a Tua presença E transformou-me, me deu satisfação A Tua palavra é a luz do meu caminho Mesmo por entre espinhos posso caminhar Sem tropeçar Sem tropeçar ou ferir meus pés Mesmo nas lutas ou na tribulação A Tua palavra é conforto e ajuda Para o meu coração A Tua palavra me inspira a orar Me inspira a amar Me ensina a vencer A tentação, a Tua palavra De um lago horrível Ela me tirou Sobre uma rocha Sobre uma rocha Sobre uma rocha Meus pés colocou A Tua palavra A Tua palavra Fala de um Cristo vivo A quem eu sirvo Ele é tudo pra mim Pela Tua palavra Pela Tua palavra Eu crio em Jesus Mesmo nas lutas Ou na tribulação A Tua palavra A Tua palavra é conforto e ajuda Para o meu coração A Tua palavra A Tua palavra A Tua palavra Me inspira a orar Me inspira a amar Me ensina a vencer A Tua palavra 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 Quando estavas pra vir Alguém Te imaginou Um Senhor Para julgar O mundo Quando vieste Porém Alguém Não te aceitou Pois em vez de julgar Deste mundo Tu foste a luz Por isso Minha alma Liberta Hoje canta E jubila feliz Pois te revelaste Como advogado E não como juiz Tomaste minhas dores Pregaste na cruz Meus pecados também Me deste a certeza De um dia contigo Morar no além Sei que vieste Jesus A este mundo Viu Como médico para O inferno Sei que vieste também Como um alto refúgio Alcançado Alcançado e oprimido Alcançado e oprimido Que vive sem consolação Por isso Por isso Por isso Minha alma Liberta Hoje canta E jubila Feliz Pois te revelaste Como advogado E não como juiz Tomaste Tomaste minhas dores Pregaste na cruz Meus pecados também Me deste a certeza De um dia contigo De um dia contigo Morar no além O Senhor O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Deitar-me faz Em pastos verdes Guia-me mansamente Às águas De refúgio O Senhor O Senhor É o meu pastor Ele Refrigera Minha alma Ei Guia-me Guia-me Por veredas De justiça Por amor do seu Excelso nome Ainda Que eu ande no vale Da sombra Da sombra Da sombra Da morte Não temerei Não temerei A presença A presença Dos meus inimigos Um Unge-se a minha Minha cabeça Com óleo Amor 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 Existe um alguém Importante Pra mim E se alguém me conduz, ele é minha luz, ele é tudo pra mim Se ao longo da noite, o sono não me vem, em seus braços me sinto embalado Melhor que dormir, é sentir seu amor, melhor é sentir Que por ele sou amado Tem a sua presença, eu sou o barco avagar Pelas ondas do mar, sem destino nenhum Sou qual borboleta, muito errante a vagar Procurando encontrar uma flor Sou qual criançinha, no revento a chorar O sentido da vida, é a sua presença Sou a sua presença, eu sou o barco avagar Foi vazio Foi sombrio Foi horrível Meu viver Fui tão triste Que nem quero recordar Os dias que sem Cristo eu vivi Mas glória a Deus Uma luz eu vi raiar Glória a Deus Glória a Deus Que dentro em mim o sol brilhou A minha alma renasceu E do pecado livre estou Foi penoso Desastroso 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 Desombroso Desombroso Meu viver Moralmente Arrasado 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 Eu me vi Sem paz com Deus Em triste solidão Mas glória a Deus Uma luz Eu vi raiar E o meu mundo O mundo Tão tristonho Eu deixei Glória a Deus Que dentro em mim o sol brilhou A minha alma renasceu E do pecado livre estou Glória a Deus Que dentro em mim o sol brilhou A minha alma renasceu E do pecado livre estou Glória a Deus Que dentro em mim o sol brilhou A minha alma renasceu, e do pecado livre estou. A minha alma renasceu, e do pecado livre estou. Quer dar-te a paz que o mundo não deu, deixa de ir por caminhos errantes. O que te falta não podes achar, nesses prazeres tão fracos e efêmeros. Só Jesus Cristo te pode saciar, antes que a noite venha sobre ti. Antes que o mal domine o teu viver, volta ao teu aprisco. Existe alguém te esperando pra te perdoar. Deixa este teu viver vazio. Deixa essa busca incessante do mal. Existe alguém que quer ver-te vivendo. Tem muita vida e amor pra te dar. Deixa de procurar em outras fontes, descedentar tua alma infeliz. O que tua alma deseja muito, é um encontro de paz com Jesus. Antes que a noite venha sobre ti. Antes que o mal domine o teu viver, volta ao teu aprisco. Existe alguém te esperando pra te perdoar. Alguém perdeu a chave da morte, alguém perdeu a chave do inferno. Quando meu rei desceu, quando meu rei desceu. As partes mais baixas do abismo, segundo emência e altruísmo, A cabeça desse alguém esmagou. E as cadeias que me aprisionavam, as correntes que me acorrentavam, Caíram por terra, pois o meu Redentor, ressurgiu vitorioso para sempre. Aleluia, 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 pois o meu Rei me amou. O pecado que me aprisionava ele já levou. Cicatrizes que a vida fez, rosto triste que o pecado deu, Tudo isso se desfez, porque Cristo me libertou. Alguém deixou de ser dominante, alguém deixou de ser triunfante, Quando o meu Rei subiu ao alto da cruz humilhante. Trocou meu caminho errante, por um caminho que ao céu me conduz. Espiou meus pecados e culpas, minhas dores e minhas doenças, Já não mais existem, pois o meu Redentor, O seu sangue me comprou pra sua glória. Aleluia, aleluia, pois o meu Rei me amou. O pecado que me aprisionava ele já levou. Cicatrizes que a vida fez, rosto triste que o pecado deu, Tudo isso se desfez, porque Cristo me libertou. Senhor Vendaval chegou, E o mar tão turbulento me envolveu. Eu sinto que as águas das lutas da vida São fortes e eu fraco sou. Mas refúgio e fortaleza és Senhor, Enquanto sou fraco, tu és bom, Venceste pra dar-me vitória. Ó, não retires de mim teu meigo olhar. Senhor, sei que sou só fraquezas, Angústias me assaltam sem cessar. O mal que não quero, esse faço Senhor, Sou pó e cinzas, nada mais. Mas refúgio e fortaleza és Senhor, Enquanto sou fraco, tu és bom. Venceste pra dar-me vitória. Ó, não retires de mim teu meigo olhar. Fui prisioneiro do pecado, Um miserável fui eu, Um condenado, Um desprezado, Um pobre perdido, Infeliz era eu, Mas uma voz ouvi um dia. Eu sou a estrela de Davi, Muito fulgurante, Sou teu amante e por ti, Suportei a marca cruz. Estou aqui a perguntar, O que fazes por mim? Aceitarás meu perdão, Ou será em vão, Meu sacrifício por ti? Ao ouvir a voz tão meiga e pura, Tudo mudou dentro de mim, Pois uma fonte de águas vivas, Sentiu jurar intensamente para mim, Pus-me de joelhos e em prantos, O meu pecado confessei, E muito sincero, Eu disse quero, Dar crédito ao teu sacrifício por mim. E estou aqui a perguntar, O que queres de mim? Tua vontade farei, Falarei do teu sacrifício por mim. Eu ouço alguém dizer que o tempo está incumbido de amenizar, As mágoas que o ontem trouxe, E que amanhã tudo novo será, Mas é que vejo tanta gente, Presa pelo ontem, Sofrendo paixões, O hoje já não tem sentido, Coração ferido por decepções. O mesmo aconteceu comigo, Não deves te desesperar, Existe um Deus que é verdadeiro, É teu companheiro, Pode apagar, As mágoas que o ontem trouxe, Hoje e amanhã tudo novo será, Eu vejo tanta gente triste, Por ter confiado em alguém que falhou, Quando mais dele precisava, Num amigo falso ele se revelou, Se alguém se afasta da verdade, Que somente existe um que é fiel, Vai ter decepções pra sempre, Pois amor sincero só existe em Deus. O mesmo aconteceu comigo, Não deves te desesperar, Existe um Deus que é verdadeiro, É teu companheiro, Pode apagar, As mágoas que o ontem trouxe, Hoje e amanhã tudo novo será, As mágoas que o ontem trouxe, Hoje e amanhã tudo novo será, As mágoas que o ontem trouxe, Hoje e amanhã tudo novo será, As mágoas que o ontem trouxe, Hoje e amanhã tudo novo será, As mágoas que o ontem trouxe, As mágoas que o ontem trouxe, Foi em minha cama, E pro teu quarto eu ia dormir, Sentia-me envolvido, Nos teus braços, As tuas mãos tão meigas, Me afagavam, Solenemente eu podia dormir, O medo do escuro me fugia, A luz do teu amor me acobertava, E aquela noite em dia transformava, E todos os fantasmas se faziam, Em anjos meigos que me rodeavam, E um reizinho feliz era eu, Hoje mamãe eu cresci, E as lutas me roubam o sono, Mas tu me ensinaste, Que Cristo é, O amigo eternal, Meu companheiro, Me lembro minha mãe, Teu rosto triste, Quando uma travessura eu fazia, E tu te vias, Obrigada a corrigir-me, Sentia que os açoites, Que me davas, Doíam muito dentro de tua alma, Mesmo apanhando, Eu sentia o teu amor, Corria mesmo após ser castigado, Para os teus braços meigos e carinhosos, Para sentir tua mão acariciar-me, E as dores dos açoites se acalmavam, Os beijos carinhosos tu me davas, E um reizinho feliz era eu, Hoje mamãe eu cresci, E as lutas me roubam o sono, Mas tu me ensinaste, Que Cristo é, O amigo eternal, Meu companheiro, Amém. Amém. Amém.